O que acontece aqui? Será? O que acontece com o Carlos estarem torcendo para que o Cruzeiro seja campeão, verdade? Mentira, pô. O Cruzeiro ser campeão? Verdade, eu tenho provas, cara. Olha aqui, dá uma olhada. Tá maluco? O que é isso? Isso daí é uma montagem, pô. Uma foto nossa aí. É nada, cara. Olha aqui você. Tá maluco. Cara de feliz aqui, meu. Tá maluco. Isso daí é para o Corinthians ser campeão, pô. Ah, é? Aqui o Corinthians é ganhado o Cruzeiro, entendeu?